No meu mundo verde, as pessoas entendem que elas precisam de menos do que elas acham que precisam e compartilham mais com os outros. Então, existe menos escassez e as pessoas passam menos fome, têm mais alegria por compartilharem as coisas e passam a viver uma vida com mais sentido. E no meu sonho verde também, as favelas são espaços de resiliência comunitária onde as pessoas aprendem a cultivar conjuntamente, aprendem a entender aquilo que os seus pares precisam e a gente pode compreender como pode ser valiosa uma vida onde mais é nisso.